Entrevista A 19ª Semana de Filosofia da UFIS traz como tema Filosofia e seu ensino, 25 anos de reabertura do curso de Filosofia da UFIS. Esse é o assunto da nossa entrevista a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM com o professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação da área, Antônio Carlos Santos. Seja bem-vindo à Rádio UFIS, professor. É satisfação minha voltar aqui à Rádio UFIS para conversar com seus ouvintes sobre a 19ª Semana de Filosofia. Qual é a proposta desse evento, professor? Nós estamos com um duplo objetivo nessa semana deste ano. O primeiro grande objetivo é, como você bem lembrou, o título Comemorar os 25 anos de reabertura do curso de Filosofia. O curso de Filosofia é de 1951. O problema é que, na década de 70, o curso foi extinto durante o regime militar e os professores do Departamento de Filosofia foram obrigados a ficar no Departamento de História. Então, o Departamento de Filosofia foi anexado ao Departamento de História, sem seus respectivos alunos, sem as disciplinas propriamente filosóficas. E isso perdurou durante 21 anos. Então, em 1992, quando o professor Edmilson Menezes e eu, nós entramos em um departamento, nós começamos a elaborar um projeto de reativação do curso e a volta exatamente do curso de Filosofia e do Departamento de Filosofia. Coisa que aconteceu em 1994, em que esse ano estamos completando 25 anos. Há o que se comemorar nesses 25 anos, professor? Nesse período, nós conseguimos reativar a graduação em Filosofia, mas nós conseguimos instituir o mestrado em Filosofia, que no ano passado nós conseguimos nota 4, e esse ano nós conseguimos o doutorado em Filosofia. Isso significa dizer que nós conseguimos consolidar, não só a graduação, mas também a pós-graduação em Filosofia aqui na UFES. Então, é uma segunda razão para a gente comemorar, para a gente refletir, seja sobre a nossa história, mas refletir também sobre o nosso futuro. Como certamente os seus ouvintes sabem, nós estamos passando por tempos muito sombrios. E quando esses tempos sombrios nos aproximam, nos avizinha, qual é a primeira atitude que esses tempos sombrios provocam? É a anulação da reflexão. Assim como houve o fechamento da Filosofia na década de 70, por causa do regime militar, o que já se ventila? Essa possibilidade de acabar com o ensino de Filosofia. Ora, acabar com o ensino de Filosofia significa diminuir uma demanda de Filosofia. Significa diminuir a expectativa de reflexão, uma reflexão crítica, um pensamento crítico, seja na universidade, seja na sociedade. Em geral, professor, o que a programação pretende abordar nesses cinco dias de evento? Então, nós temos uma vasta programação ao longo da semana. Nós vamos receber dez convidados das principais universidades brasileiras. Vamos receber professores da UFBA, da UFMG, da USP de São Paulo. Nós vamos da UNIFESP, do Pará. Nós temos professores de quase todas as regiões do país. E nós teremos também a presença de dois convidados franceses que virão especificamente para este evento. De tal modo que, ao longo da semana, nós teremos a oportunidade de debater sobre diferentes modos de se fazer Filosofia, diferentes concepções de Filosofia e diferentes discussões e perspectivas da própria Filosofia. Por exemplo, os franceses vão abordar a questão ambiental. Qual é o olhar da Filosofia sobre a questão ambiental que é um tema tão urgente, importante e necessário? Nós teremos na abertura o professor Ivan Domingues, que é da UFMG, que vai falar sobre o pensamento filosófico brasileiro e especificamente sobre Tobias Barreto. Qual a importância de Tobias Barreto no cenário filosófico brasileiro, inclusive atual? Esse é um tema pouco estudado, que para nós é muito caro, para nós é muito precioso e que a gente precisa entender, apreciar e conhecer, sobretudo por tratar-se das nossas raízes, das nossas memórias. Agora, professor, essas discussões vão ocorrer em quais espaços aqui da UFIS? Nós teremos dois auditórios, o auditório da UFIS e o auditório do Departamento de Filosofia. Então, todas as atividades vão começar às 10 horas da manhã, as conferências, as comunicações, e nós teremos dois mini cursos, terça e quarta-feira, que começam às 9 horas. Então, mais uma vez, todas as atividades são gratuitas e apenas os que reforço, os que querem um certificado, é que precisam se inscrever. Mas quem não precisa do certificado, então os acessos são livres. Professor Antônio Carlos Santos, obrigado pelas informações da Rádio UFIS. Eu gostaria de registrar essa nossa preocupação da filosofia, seja como memória, e, ao mesmo tempo, essa perspectiva de futuro, refletir sobre o futuro. Nós estamos, mais uma vez, com essa perspectiva de tempos sombrios, e com ameaças de que a filosofia possa ser, mais uma vez, abafada. Então, a gente precisa refletir sobre isso, que lugar nós queremos, qual é o lugar da filosofia, seja na universidade, seja na sociedade, para que ela não se amudeça mais uma vez, para que ela não seja silenciada mais uma vez. Então, eu convido, mais uma vez, todos os ouvintes, todos aqueles que se interessam pelo livre pensamento, pela argumentação, pela crítica, venham participar, venham debater conosco. Sejam todos bem-vindos. Entrevista 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 Entrevista